Olá Santa Catarina, pontualmente 6 horas, chegamos agora com o nosso Cidade Alerta Santa Catarina, com a sua companhia e hoje como você está vendo, chegamos aqui do lado de fora dos nossos estúdios porque nós estávamos acompanhando esse fim de tarde, início de noite, e não sei se você na sua região percebeu também, mas essa tonalidade mais cinza que nós estamos vivendo nessa sexta-feira, em virtude dessa fumaça toda que está na atmosfera. Agora há pouco nós estávamos visualizando aqui uma bola de fogo, o sol bem vermelho, já já a gente mostra uma foto também, e eu aproveitei para conversar com o meteorologista Peter Schoia, e o Peter estava me explicando o que acontece, o porquê que o céu está assim, nesse tom mais cinza, e de acordo com o meteorologista Peter, é a fumaça que vem lá da região centro-norte, centro-oeste do país, fumaça essa que vem com vento, com jatos lá da Amazônia, e acaba deixando o nosso estado, assim, nessa maneira meio até semelhante ao eclipse, né, e que o sol fica com essa tonalidade, mais laranja, mais vermelho. Até pedi para o Mu aqui mostrar um pouco, o Mu lado de fora, porque a gente perde também a visibilidade, vejam ali a região continental, aqui da Grande Florianópolis, e nós não conseguimos mais enxergar a longa distância em função dessa fumaça que toma conta aqui na atmosfera em Santa Catarina, e foi o dia todo assim, né, um dia bastante quente, agora Florianópolis está marcando, vejam, 25 graus às 6 e 1 da tarde. Enquanto outras regiões, nós tivemos hoje a confirmação do que a previsão já indicava, da temperatura ultrapassando os 30 graus em vários pontos do estado. 25 aqui em Florianópolis, se a produção tiver aquela foto do Peter, do sol, eu acho que a gente poderia já mostrar agora no começo, né, porque é aquilo que eu estava vendo. Ah, é? Tem, tem, então está chegando, então. Já já uma imagem que a nossa equipe fez, para a gente mostrar aqui no Cidade Alerta, é essa tonalidade do sol na cor mais vermelho, né. Então, você está vendo agora como está também o trânsito aqui na capital, nas pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Essa é a imagem do nosso colega, o cinegrafista Jaide Lemos, que mostrava justamente, ali era 10 para as 6, né. Quando a gente foi para o lado de fora aqui do estúdio, conversei com a nossa produção e a gente veio com essa ideia de abrir para mostrar justamente o sol, mas infelizmente, quando deu 6 horas, o sol se foi. Então, a gente recupera a imagem e mostra para você agora, não chega a ser um nevoeiro, tá? Não é nevoeiro, é fumaça mesmo. É a fumaça, a explicação que eu tive do Peter Shoy, a fumaça que vem da região centro-norte, centro-oeste do país e, com isso, a atmosfera, aqui o céu e o nosso estado, fica como você está vendo.